A riqueza de personagens que você fez só na TV, que todo mundo conhece, a travesti, Ilda Furacão, um pai de santo da Cor do Pecado, um peão de rodeio em América. Qual é a diferença de atuar num canhão de audiência, quando você faz um personagem tão forte como a TV Globo? Muda a sua vida concretamente, muda o seu estar entre as pessoas. Acho que essa é a maior diferença. Tanto que, a partir de um certo momento, ali pelo 2005, 2006, 2007, eu dei uma freada. Passei a negar personagens de novela das oito. Falei, não, vou fazer cinema com Cláudio Assis, com Lírio Ferreira, com Belmonte, vou ficar um pouco mais... Por quê? Porque aquilo te leva também para um destempero de temperamento, um destempero ético, moral. Você passa a ser amado de maneira desproporcional. O trabalho não merece aquilo. E também eu acho um pouco cafona, no fundo, no fundo. É estranho falar isso, mas no fundo, no fundo, aquela popularidade extrema, eu acho meio cafona. Eles não me viam mais, eles viam uma espécie de Mickey Mouse. É uma coisa meio cafona mesmo, de viver. Sim, sim, sim. E eu gostando sempre, assim, de tomar uma pinga na roça. Sim. Descalço, com os capiais. Você é indissociável dos personagens. Óbvio que quanto mais recurso um ator tiver, mais ele consegue caracterizar diferencialmente um personagem. Se ele conhecer muita música, ele usa isso para características de época, porque cada época tem uma sonoridade. Se ele tiver algum treino físico, ele pode ser mais palhaço, também mais trágico. Um pouco de butô para tal personagem, um pouco de palhaçaria para esse, um pouco de balé clássico para tal e tal. Quanto mais você lê, mais você entende das linguagens, dos linguajares, da maneira de se observar o mundo e tal. Mas também vai ter que ser usada a sua carne. E a carne não é só a física. É também esse todo que é você, espiritual e físico. Eu vejo assim como uma coisa holística. Como é que você está naquele momento da sua vida. Você vai ter a sua elaboração e o seu trabalho, mas o personagem vai ser um rasgo de você. Alguma víscera você vai mostrar. Então, conforme você vai fazendo os personagens, é como se abrissem uma fenda em você. Se você começa a fazer muitos, 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 muitos e de muito sucesso, você vira quase uma carne viva. Do avesso, você está todo lenhado. Você está todo mostrado por dentro. E você fica com pouca manobra para novos personagens. De uma certa maneira, é um tiro no pé. Porque vai chegando um momento em que você diz, você não tem mais o que mostrar. E quando você faz um sucesso grande durante um bom tempo, você abre muitas fendas grandes. Como eu me entrego muito, as fendas que eu fui abrindo eram grandes, não eram fendinhas. Eram umas rachaduras grandes. Então, quando eu dei essa freada em novela, por exemplo, é porque eu estava me sentindo em carne viva, meio cafona. Eu me sentia uma coisa que sangrava pelo shopping center. Sabe assim? Era uma coisa meio... Eles já viram minhas lágrimas, meu ranho, meu lado mais feio, minhas caretas, minhas piadas, eu tentando amar e não conseguindo. Eu bebendo e ficando bêbado, eu caindo no chão, eu chorando de amor. Tudo eles estavam vendo. E era eu mesmo. Que definição tão linda do seu ofício e das cascas de banana dele. É muita história que tem esse rapaz, né, gente? Por isso que...